A temperatura sobe mais rápido nas cidades. O principal motivo é a densidade de ruas e edifícios. Claro que o grande número de pessoas e veículos também produz calor. Durante o ano, a temperatura média do ar nas cidades varia de 1 a 3 graus acima dos arredores ou de grandes espaços verdes dentro das áreas urbanas. Além disso, o resfriamento noturno costuma ser limitado em cidades, devido à quantidade de construções. Pouco ar frio consegue fluir entre os edifícios. Durante as noites de verão, com pouco vento e sem nuvens, a diferença de temperatura entre cidades e as redondezas pode chegar a mais de 10 graus. Como evitar que essas ilhas de calor se formem? Um dos fatores críticos é a má circulação de ar. Andreas pesquisa como promover correntes de vento nas cidades. Por meio de uma maquete imersa na água, ele estuda como o fluxo reage ao obstáculo. Aqui, a corrente não sofre distúrbios até atingir uma casa. Agora se vê que um vórtice está se formando na frente da casa e que ele se move para cima. Atrás dele surge uma zona de túrcia. É assim que as correntes reagem ao redor de uma casa. Este é apenas um único edifício na cidade. A soma de outros gera ainda mais fluxos. Então, como o ar frio flui sobre o edifício ou ao redor dele? Aqui é possível observar isso. E o que acontece quando um obstáculo está no caminho? Se o edifício é perpendicular à direção do vento, é claro que a largura e a altura interferem no bloqueio do fluxo do vento. Quanto maior, bloqueado. Agora acrescento uma segunda peça para criar uma zona mal ventilada entre os obstáculos. e só consegue passar por cima, sobre as duas casas. A zona intermediária é mal ventilada. Para reduzir esse efeito, colocamos um terceiro edifício nesta direção do vento. Isso reduz a área de retenção e o vento pode simplesmente fluir próximo ao prédio. Ou seja, quando se trata de construção urbana, deve-se dar ênfase também ao alinhamento de edificações. Se elas forem feitas perpendiculares às áreas verdes de onde vem o ar frio, ele é bloqueado. Mas se forem alinhadas com a direção do vento, então o ar pode correr. Um princípio simples. E até mesmo edifícios altos podem colaborar com a circulação de ar. Antes do segundo maior e depois gira. E assim é possível influenciar a troca de ar no centro da cidade, dependendo da disposição dos edifícios. Mas se o prédio grande cobrir o pequeno, isso impede o resfriamento. Ele só ocorre quando a distância for grande o suficiente.